Se meus fracassos não ensinassem tantos Se minhas lágrimas não põem a prova Acho que o segredo de vencer na vida Talvez é compreender sua dor de agora Um que nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser a tua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você pesca A melhor caça é a que você caça O alívio vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Vem sempre e o mais caro é o que precisa O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que o que eu tô no passar Eu já consigo enxergar Da pista e de fotinho Será a forma do Brasil Filho de Dona N.S. Cria das ruas baguete Deus que nos dera isso aqui Agradecendo só os trilhos da vida Cruel já sempre tem um grande ao caminho Só o que serve do nada Morro de amor No vasco no mesmo ponto novo Não viva um ponto que vale É só um inquilino de humor aqui de passagem de dor O sol na pele é ingresso pra vida bem-vindo O choro alegre é o teu do quadro mais lindo Aí passa você é luz que opusam inimigo Por isso digo esse cântico é realmente teu ex Davi Style de fotinho Seara para todo o Brasil Vem sempre e o mais caro é o que precisa O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude dispensa promessa E o mais certo é que o que eu tô no passar Eu já consigo enxergar Que no meu nome é o que eu tô no passar Filho de Dona N.S. Cria das ruas baguete Deus que nos dera isso aqui Agradecendo só os trilhos da vida Cruel já sempre tem um grande ao caminho Só o que serve me dar a mão de amor O que eu faço no mesmo ponto